Música Pessoas com transtornos causados pelo uso e pela dependência de drogas podem procurar ajuda em uma das 1.800 comunidades terapêuticas do país. Agora elas vão ser regulamentadas para melhorar o atendimento aos pacientes. E a sociedade pode contribuir. Nossa equipe foi conhecer de perto o trabalho de uma comunidade terapêutica no Distrito Federal. Perda da identidade, abandono da família, vínculos destruídos pelo uso de drogas. Muitos chegam às comunidades terapêuticas no fundo do poço e precisam de ajuda para sair. Cheguei bêbado e realmente querendo mudança em minha vida. A casa ofereceu todo e qualquer tipo de ajuda, então eu tive que abraçar tudo isso para mim tentar mudar de vida. Segundo o diretor da comunidade terapêutica, que um dia também foi dependente químico, menos da metade dos que chegam concluem o tratamento. Para ele, o apoio à família nesse processo é fundamental. A família é tão importante quanto a pessoa que está em tratamento. Ela é doente da mesma forma. Se não for feito esse tratamento, paralelo ao tratamento do residente, quando a pessoa termina o seu tratamento e volta para casa, a sua família vai vê-lo como se ele tivesse saído no dia anterior. Por isso que é importante esse tratamento em sequência. Esta comunidade no Distrito Federal foi criada há 15 anos e hoje tem capacidade para acolher até 120 dependentes químicos com apoio de programas como o CRAC é possível vencer. O tratamento dura de seis meses a um ano, mas por opção, muitos acabam ficando e se tornam voluntários. O trabalho de manutenção e melhoria dos alojamentos também faz parte da terapia. As comunidades terapêuticas como essa em todo o país ainda precisam de regulamentação. Afinal, o que são e como devem funcionar essas entidades de acolhimento aos dependentes? O CONAD, Conselho Nacional de Política sobre Drogas, quer a opinião da sociedade sobre esse marco regulatório. Pela definição do texto, disponível no site do Ministério da Justiça, as comunidades terapêuticas devem ser pessoas jurídicas sem fins lucrativos e devem oferecer, por exemplo, adesão e permanência voluntárias, ambiente residencial, atividades como recriação e capacitação, além de empregar a estratégia da abstinência dos usuários. Ainda segundo a nova regulamentação, as comunidades não são equipamentos de saúde. Por isso, dependentes que já estiverem com problemas graves de saúde física e mental devem ser encaminhados a hospitais. A ideia, segundo a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, é interligar esses serviços. Esta regulamentação, ao ser editada, contribuirá decisivamente para que esta rede suplementar se articule com a rede pública e nós possamos ter cada vez mais serviços de cuidados, serviços de acolhimento às pessoas que são dependentes de drogas. E serviços de qualidade, com respeito aos direitos das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, justamente em razão da dependência de drogas. Quem quiser dar sugestões à regulamentação das comunidades terapêuticas, pode participar de uma audiência pública que vai ser realizada amanhã aqui em Brasília. Também é possível participar pela internet até o dia 7 de dezembro. Mais informações no site do Ministério da Justiça.